Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe poderosamente tua vida nesse dia de hoje. Nós iniciamos a nossa oração da manhã com o Salmo dizendo Guardai-me, Senhor Deus, porque em vós eu me refugio. Já vai deixando o seu like, compartilhe, mande já para todos os teus contatos esse Salmo que é uma oração profunda, de confiança, daqueles que acreditam, que creem que o Senhor guarda a nossa vida em seu coração. Está no Salmo 15 e diz assim Guardai-me, ó Deus, porque em vós eu me refugio. Guardai-me, Deus, porque em vós eu me refugio. Diga ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Repita comigo, somente vós sois o meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria do vosso lado. Guardai-me, Senhor, porque em vós eu me refugio. Essa é a certeza de quem entregou a sua vida nas mãos daquele que é capaz de nos guardar, que é capaz de colocar a nossa vida, a nossa existência dentro de si mesmo, guardando-nos. Nesse dia de hoje o Senhor nos convida, através desse salmo, esse salmo de confiança em poder guardar, colocar, refugiar a nossa vida debaixo das asas do Altíssimo. O nosso Deus hoje, Ele deseja ser para mim e para você. Refugio seguro nas tempestades que nós passamos, nos ventos, nas tribulações, nos terremotos, guardando-nos. E o Senhor quer proteger você. Se existe algo nessa vida que o cristão acredita, é que apesar de tudo o que Ele pode enfrentar na vida e passar, o Senhor sempre será refúgio seguro nos tempos da tempestade, no tempo da tribulação, no tempo da angústia. E eu quero pedir nesse momento para que nosso Senhor possa vir sobre a tua vida. e como uma águia que junta os seus pintainhos, que junta como uma mãe que coloca no colo, protegendo o seu neném, assim que o Senhor te envolva, que Ele te cubra, que Ele te guarde. Eu quero pedir, Senhor Deus, nesse momento. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor. O teu amor, a tua graça, a tua bondade. Para esse meu irmão, essa é minha irmã que agora está indo para o trabalho, e esse que está voltando. Para você que agora, ao escutar essa palavra, que chegou aqui no meu canal agora, perdido, sem rumo, o Senhor está dizendo para você, eu sou aquele que cuido de você. Eu sou aquele que deseja fazer da tua vida, da tua existência. um filho amado que recebe cuidado do seu pai e da sua mãe. Ai, Jesus. Estende o teu braço sobre nós nessa noite, nessa tarde, nesse dia. Abraça-nos por dentro e tira todo o medo do nosso coração. e que a tua presença possa se manifestar cada vez mais em nossas vidas e que em nome de Jesus toda tristeza, toda angústia saia do teu coração e que entre a paz do Senhor sobre a tua existência. deixe o teu like e agora escreva aqui, o Senhor é o meu refúgio. Escreva aqui nos comentários, o Senhor é o meu refúgio. Deixe o teu joinha, compartilhe, mande para todos os grupos de WhatsApp. Hoje, meio-dia, nós temos o estudo bíblico, nós vamos aprender sobre Raab e também à noite, o poderoso Terço dos Anjos. As lives ficam gravadas e você pode assistir depois. Chame uma pessoa para estar conosco. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.